O que é? Essa invasão? O pior atentado terrorista da história de Israel? Vamos lá, André. Bom, acho que, se alguém quiser mais contexto dos ouvintes aqui do Vilela, eu acho que do Inteligência... É, tem um programa inteiro sobre isso. Tem vários programas inteiros que a gente fala sobre isso, tem de 2021, depois da guerra contra o Hamas, tem de 2023, tem desse ano, tem debates aqui que a gente já fez, três debates aqui, então tem bastante histórico que dá para colocar aí para as pessoas que estão assistindo assistirem mais quatro horas de 2021, tem, sei lá, acho que eu vim oito, nove vezes para cá. Mas, de uma certa forma, a gente poderia dizer que a invasão do Hamas no dia 7 de outubro se dá no contexto de que Israel estava quase para assinar a paz com a Arábia Saudita, a gente está falando de os dois eixos que existem no Oriente Médio, o eixo da normalização e da paz, o eixo da resistência, o eixo da normalização, países árabes liderados aí pela Arábia Saudita, Emirados Árabes, outros países também capitaneados pela União Europeia, pelos Estados Unidos, para que haja paz e reconhecimento mútuo na região. O outro eixo, o eixo da resistência, a gente está falando do Irã, junto com grupos terroristas que eles apoiam, que vão do Iêmen ao Iraque, à Síria, Líbano e faixa de Gaza. O Hamas no dia 7 de outubro, apesar das avaliações da inteligência israelense dizerem que o Hamas não estava apto e não estava com nenhum desejo de efetuar nenhum tipo de atentado terrorista no curto prazo e não tinha interesse num conflito armado de larga escala, cometeram uma violação à sobrina de Israel, invadiram Israel pelas fronteiras, mais de 3 mil pessoas entraram, matando 1.200 pessoas, a maioria civis, mais de 900 civis, queimando casas, estuprando, fazendo necrofilia, sequestrando pessoas, sequestrando corpos. O Israel, obviamente, reagiu na hora, dando início a uma guerra que dura até agora entre Israel e o grupo terrorista Hamas, onde o Israel colocou como objetivo destruir o poder militar e a capacidade do grupo de se rearmar e tirar o grupo do controle da faixa de Gaza. E isso ainda não acabou. Ainda existem 133 reféns em Gaza. A gente acredita que uma parte grande desses 133 reféns israelenses em Gaza são corpos que ou morreram no decorrer do processo, do atentado, e foram levados já mortos, ou foram mortos no cativeiro. Essas pessoas não encontraram a Cruz Vermelha, não tem nenhum tipo de informação internacional sobre elas, o que viola todas as convenções internacionais. E, por outro lado, a gente tem já milhares de mortos na faixa de Gaza, também tem civis que morreram nesse conflito. E, no meio disso, a gente tem o envolvimento do Irã, um ataque direto do Irã contra Israel, um ataque, uma resposta israelense no sistema de defesa aérea iraniano, mostrando que Israel consegue chegar no lugar mais sensível das guardas revolucionárias iranianas. E tudo isso está dentro de um contexto geopolítico, que a gente está falando de guerra na Ucrânia, a China, eleições dos Estados Unidos, e por aí vai. Então, hoje em dia, a gente está dizendo que hoje, 7 de outubro, e hoje é o... Hoje à noite, os judeus no mundo inteiro celebram a festa de Pesach, que é a Páscoa Judaica, seria a festa da libertação, a festa da liberdade. A gente chama Hagar Herut, a festa da liberdade, que, na verdade, é a... traduzindo aqui para quem não conhece, é uma celebração que os judeus fazem há mais de 2, 3 mil anos, que celebra a saída do povo hebreu do Egito, depois de 220 anos de escravidão, que é a história bíblica que vocês conhecem, a história bíblica de Moisés, que tira o povo hebreu do Egito, peregrinam durante 40 anos pelo deserto, até chegar na terra de Canaã. E hoje em dia, os judeus no mundo inteiro, de uma certa forma, vão celebrar a liberdade que aconteceu há mais de 3.500 anos atrás, mas, ao mesmo tempo, lembrando o 7 de outubro, a pior atentada terrorista da história de Israel, os 133 reféns na festa de Gaza, e, de uma certa forma, perguntando que a liberdade ainda não chegou na sua totalidade. A gente ainda não tem a paz que a gente deseja, os israelenses ainda não têm os reféns de volta, e muitas famílias vão celebrar essa festa numa mesa parcialmente vazia ou totalmente vazia. deixar claro o problema.